Cada vez que eu te vejo dançar Meu coração acelera sem parar Teu sorriso ilumina o meu caminho Teu olhar é tudo que eu preciso É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Vem pra mim, me abraça devagar Esse amor nasceu pra nos guiar Eu e você pro resto da vida Juntos somos a canção mais bonita Nas noites frias teu calor me aquece Seu carinho é tudo que eu peço Na tua voz encontro a paz que preciso Te amo mais do que qualquer paraíso Vem pra mim, me abraça devagar Esse amor nasceu pra nos guiar Eu e você pro resto da vida Juntos somos a canção mais bonita E se o mundo tentar nos separar Saiba que sempre vou lutar Nosso amor é forte, nada vai quebrar Contigo eu sei, posso sonhar Vem pra mim, me abraça devagar Vem pra mim, me abraça devagar Vem pra mim, me abraça devagar Esse amor nasceu pra nos guiar Eu e você pro resto da vida Eu e você pro resto da vida Juntos somos a canção mais bonita E se o mundo tentar nos separar Saiba que sempre vou lutar Nosso amor é forte, nada vai quebrar Contigo eu sei, posso sonhar Vem pra mim, me abraça devagar Vem pra mim, me abraça devagar Esse amor nasceu pra nos guiar Eu e você pro resto da vida Juntos somos a canção mais bonita Vamos viver essa história de amor Sem medo, sem dor Você é meu eterno bem querer Pra sempre vou te amar, meu amor Noite passada eu sonhei com você Seu sorriso ainda está em meu olhar Cada detalhe faz meu coração bater A esperança de um dia te encontrar É o Bruno França de Taubaté Do Brasil como o mundo Vem pra mim, não deixa esse amor passar Cada momento ao seu lado é singular Quero te abraçar, sentir teu calor Nosso destino é viver esse amor Teu jeito doce me faz acreditar Que a vida é bela quando estou ao teu lado Em teus braço? Em teus braços eu quero sempre estar Nosso amor é verdadeiro e apaixonado Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Não deixa esse amor passar Cada momento ao seu lado é singular Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te abraçar, sentir teu calor Nosso destino é viver esse amor Nosso destino é viver esse amor Vamos juntos construir nossa história Vamos juntos construir nossa história Quero te abraçar Deixar marcado na memória Você é meu sonho Minha vida Para sempre seremos nós Quero te abraçar Vem pra mim, não deixa esse amor passar Cada momento ao seu lado é singular Seu lado é singular Quero te abraçar Sentir teu calor Nosso destino é viver esse amor Vamos juntos construir nossa história Deixar marcado na memória Você é meu sonho, minha vida Para sempre seremos nós, querida O nome dessa música é Amor sem fim É o Bruno França de Calbater para o Mundo Quando te vi pela primeira vez Meu coração bateu mais forte talvez Seu sorriso lindo, seu olhar sincero Despertou em mim um sentimento eterno Amor sem fim é o que sinto por você Na melodia da vida Só quero te ver Em cada corte vou te encontrar Nos braços do amor vamos ficar No samba da vida Dançamos a dois Nosso amor é a canção que eu compus Depois de tantas noites De tantos sonhos Encontrei em você Encontrei em você Meus dias e sonhos Amor sem fim É o que sinto por você Amor sem fim é o que sinto por você Na melodia da vida Só quero te ter Em cada corte vou te encontrar Nos braços do amor vamos ficar É o Bruno França de Calbaté do Brasil Para o Mundo e quando a noite chegar Vou te abraçar Vou te abraçar Vou te abraçar, vou te amar Vou te abraçar, vou te amar Na batida do coração Você é minha canção A dor no França de Calbaté do Brasil Para o Mundo e quando a noite chegar Vou te abraçar, vou te amar Na batida do coração Você é minha canção Amor sem fim é o que sinto por você Na melodia da vida Só quero te ter Em cada corte vou te encontrar Nos braços do amor vamos ficar Amor que nunca vai acabar Com você sempre vou estar Na batida do samba vou te amar Meu amor Quando a noite cai sinto seu olhar Uma chama que não vai se apagar Em cada sonho eu te encontro lá A dançar sob a luz do luar É o Bruno França de Calbaté do Brasil para o mundo Com meu amor você é meu destino Em cada verso Em cada verso um doce desatinho Nos braços do vento a gente vai voar Com a luz da lua nos guiar Com a luz da lua nos guiar Com o Bruno França de Calbaté do Brasil para o mundo E quando a tempestade vier E quando a tempestade vier Nós vamos enfrentar o que vier Juntos seremos Juntos seremos eternidade Juntos seremos eternidade Numa canção de felicidade Juntos seremos eternidade Juntos seremos eternidade Em cada verso um doce desatinho Nos braços do vento a gente vai voar Com a luz da lua nos guiar A noite é nossa O amor é real Sobre a luz da lua, tudo é imortal Meu amor, meu sonho, meu ar Com você pra sempre quero estar A noite é nossa, o amor é real Sobre a luz da lua, tudo é imortal Meu amor, meu sonho, meu luar Com você pra sempre quero estar A noite é nossa, o amor é real Sobre a luz da lua, tudo é imortal Meu amor, meu sonho, meu luar Com você pra sempre quero estar A noite é nossa, o amor é real Sobre a luz da lua, tudo é imortal Meu amor, meu sonho, meu luar Sobre a luz da lua, tudo é imortal